Só vou dar minha opinião sobre a coreografia. Eu acho que eu nem conheço a música também. E aí depois eu decido o que eu vou fazer pelo resto da live. Let's go em um, dois, três. Let's go em um, dois, três. Um, o atraso, esse movimento passando de um pro outro pra usar como transição pra uma nova formação. Diferente. Não é como os meninos do Exo fizeram em Overdose, por exemplo. Outra transição muito boa. Eu acho que eu conheço essa música também. Não sei de onde, mas eu conheço. Não sei de onde, mas eu te viace. Mano, não sei de onde, mas eu não sei. Não sei de onde eu vou, mas você é? Já me lembro de meu amor. Eu não progresso que é boa, velho. Eu não progresso, eu não progresso. 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 Eu não progresso.